Obrigado, deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. Deputado Domingos Dutra, para uma breve comunicação. Senhor presidente, primeiro eu quero registrar a presença do companheiro Jorge, o Ercide, que é advogado do Rio Grande do Sul, ex-parlamentar e é um dos organizadores da rede no Brasil. Seja bem-vindo, companheiro Jorge. E segundo, quero registrar rapidamente que, infelizmente, no Maranhão não tem governo e não tem segurança. Eu já falei aqui dessa tribuna que todos os finais de semana cerca de 40 pessoas são assassinadas na Grande São Luís. Agora a violência chegou na minha cidade. Eu nasci num quilombo de Saco das Almas, no município de Buriti. E hoje fui informado que em 30 dias, 3 pessoas foram assassinadas e executadas naquele município. Esse clima de insegurança está deixando a comunidade em pavor. O medo é generalizado. Na comunidade de Estiva, Urucuzeiro, na Vila das Almas, portanto, nós queremos aqui solicitar do governo do Estado que aparelhe a polícia civil, que aparelhe a polícia militar, que tenha um contingente de policiais militares que faz a segurança preventiva no maior número dos municípios. O município de Buriti é um município com mais de 20 mil habitantes, não tem 10 policiais para dar segurança para uma população deste porte. A violência é muito grande. E quando a violência, seu presidente, vossa excelência que é de Rondônia, que conhece o campo, quando a violência, quando a insegurança chega à zona rural, é porque a violência chegou no limite. Portanto, eu quero aqui solicitar mais uma vez que o governo do Maranhão garanta a segurança para os maranhenses. Que lá em Buriti, a polícia civil, a polícia militar, garanta a segurança na cidade, garanta a segurança na zona rural, garanta a segurança no quilombo onde eu vou seguir, principalmente na Vila São José, na Vila Pitombeira, porque o medo e o pavor é muito grande diante de três assassinatos, três execuções em um mês naquela cidade. Muito obrigado e agradeço ao deputado Exarci pela tolerância.